Bom gente, vamos ao início, a mais um vídeo para o canal Mente Aberta, onde aqui eu continuo com a temática, a explanação da temática que eu venho abordando aqui no canal, certo? E enfim, eu venho falando sobre o gozo, o gozo na psicanálise. E aí aqui trata-se da parte 3, quem tiver interesse em ter uma compreensão abrangente, eu sugiro que assista desde a parte 1, entre lá no canal, procure a playlist de título Compreendendo o gozo na psicanálise, para que assim você possa ter uma compreensão ampla, visto que eu estou gravando em uma ordem lógica para se ter um entendimento, eu venho contextualizando essa temática de forma meticulosa, para que assim possa se ter uma compreensão, um entendimento abrangente, tá bom? Lembrando que tudo que eu falo aqui eu falo a partir de Carla como aluna de psicologia, certo? Não sou nenhuma expert em psicanálise, não sou professora, não sou especialista, Eu simplesmente gosto de pesquisar, estudar bastante, conversar com os textos freudianos, lacanianos, e assim trazer as minhas interpretações e as minhas compreensões para o canal, para que juntos possamos crescer no sentido de construir conhecimento. Bom, dando continuidade ao assunto, eu vinha falando de um conteúdo, né, que é repetido sobretudo pelo viés da transferência, né? Eu falo disso de forma minuciosa no vídeo anterior, tratando-se dessa temática. Ou seja, esse material repetido, ele é doloroso, né? E Freud percebe isso na sua prática clínica. É um material que, muito embora sendo doloroso, mas é um material que é repetido. E isso coloca em xeque, coloca em xeque mate o princípio do prazer. Princípio esse que até então Freud, a partir das suas observações, achava que era o princípio dominante no aparelho psíquico. E aí por que essa repetição de conteúdos, de materiais que são dolorosos, que causam desconforto ao sujeito, por que que isto coloca em xeque o princípio do prazer, né? Gente, qual que é a lógica? Vamos pensar, vamos pensar de uma forma bem didática, porque o que é que acontece? A psicanálise muitas vezes ela não é entendida, pelo menos a partir do meu ponto de vista, porque muitas vezes ela é esplanada e ela é conversada de forma muito pesada, de forma muito complexa. Então se a gente vai destrinchando essas questões de uma forma mais leve, de uma forma mais didática, sobretudo a gente, né, que ainda é aluno, que ainda está aí estudando a psicanálise como alunos e não como especialista, fica muito gostoso construir dessa forma, porque é a partir de uma construção fácil que a gente consegue se chegar ao entendimento daquilo que é mais complexo, né? Então vejam bem, qual que é a lógica diante disso? Vamos pensar, a gente deveria repetir o que causa prazer, a gente deveria fixar-se naquilo que causa prazer, né? Afim de evitar o desprazer, certo? Essa seria a lógica do princípio do prazer. Quando o aparelho psíquico munido de uma alta energia, de uma alta tensão, ele está acometido de um desprazer, como virmos, né? Então o que acontece? O princípio do prazer entra em ação diante dessa alta tensão, a fim de baixar essa tensão enérgica, né? Para assim o sujeito chegar a um equilíbrio que propicie prazer, né? Mas cara, e esse material, esse material aí, né? Que na sua prática clínica, Freud percebe que é repetido, é repetido, é repetido, mas não é um material aparelhado por um prazer. É um material que mesmo causando um desconforto, mesmo causando um desprazer, ele é repetido pelo sujeito, como eu falei, sobretudo pelo viés da transferência. Daí o que acontece? Diante desse impasse, Freud se vê em um beco sem saída, no que se refere à sua teoria. Freud percebe os sonhos repetitivos mediante a neurose traumática, né? E a brincadeira do seu neto, a brincadeira repetitiva, né? Onde por trás dessa brincadeira está a angústia de separação da mãe. Cara, como que pode o sujeito estar acometido, aparelhado, por uma repetição que não visa aí o princípio do prazer, que não visa aí baixar uma tensão para se chegar ao prazer? Como que pode isso, né? Como pode repetir o que não é prazer? Eu como chocolate e eu continuo a comer chocolate porque é prazeroso comer chocolate. Eu sou chocólatra e não é um exemplo, é de verdade. Eu amo chocolate mesmo porque isso me causa um prazer imenso. Eu sinto um prazer imenso no sabor do chocolate. E por isso eu entro nessa repetição de comer chocolate, né? Então como que eu posso repetir uma ação que me causa desprazer? Como que eu posso comer repetitivamente cebola se eu odeio cebola? Eu bebo e fico mal. Eu bebo e vomito. Eu bebo e quando começo a beber não consigo mais parar de beber. Mesmo sabendo que depois eu vou passar mal, mas eu continuo bebendo. No outro dia eu fico acometida de uma ressaca e digo, cara, nunca mais na minha vida eu bebo. Mas na próxima oportunidade eu vou lá e bebo novamente. Entendem? Isso extrapola os limites. Isso extrapola o princípio do prazer. A tendência à compulsão de repetição sobre eleva, excede o princípio do prazer. Nos sonhos traumáticos o sujeito é levado de forma continuada à cena traumática. E aí Freud não se satisfaz simplesmente com a explicação de que houve aí um fracasso, simplesmente um fracasso no processo de formação do sonho. Isso não convence Freud. Ah, Carla, então diante disso você pode estar pensando, né? Pra quem já leu, pra quem já estudou os sonhos na psicanálise, você pode estar se perguntando nesse momento. Ah, Carla, então diante disso Freud está equivocado porque ele nos diz que o sonho tem a função de realizar o desejo. Então como que num processo de formação do sonho há ali de forma continuada a cena traumática que não vai satisfazer desejo nenhum do sujeito? Muito pelo contrário, né? Se o sujeito é levado de forma contínua a cena traumática é desprazer. Então Freud está equivocado em dizer que o sonho tem uma função de realizar o desejo, né? Então há aí um equívoco nos seus desejos com relação a isso. O que eu digo pra vocês é que não há aí um equívoco no que Freud diz com relação ao sonho, com relação ao fato de que o sonho tem função de realizar desejo. Ou seja, como é que isso se dá, né? Só pra contextualizar. Aquilo que a gente tem vontade de fazer e não faz por uma questão de ego, acaba sendo realizado por meio do sonho. Por isso que Freud diz que o sonho tem uma função de realizar desejo, né? Mesmo que de forma disfarçada pelo mecanismo do deslocamento e da condensação, mas o sonho tem essa função de realizar o desejo. Tem essa função de realizar aquilo que a gente não realiza em vigília por uma questão de ego. Exemplo, tu briga com teu pai, tu tem uma raiva imensa do teu pai. E aí tu sonha matando o padre. Tipo, na verdade mesmo, teu desejo era matar teu pai. Mas é mais aceitável para o ego matar o padre do que o próprio pai. Então veja, o sonho realizou um desejo inconsciente que você teve de matar teu pai, né? No momento em que tu teve uma raiva muito grande dele. E aí naquele momento de raiva, esse desejo foi recalcado no inconsciente, porque é inadmissível tu matar teu pai. Isso é inadmissível para o teu ego, né? Mas aí tu sonha matando o padre, tá? Porém, por trás disso, há o desejo de matar o pai. Mas a força da censura, né? Eu falei um pouco sobre isso no vídeo anterior. A força da censura fez o trabalho de deslocar esse desejo para o padre, que é mais aceitável pelo ego. Então há um equívoco quando Freud diz que o sonho é movido por essa função de realizar o desejo? Há um equívoco nisso? Não, não há um equívoco nisso, né? Mas diante do sonho acometido pela repetição de uma cena traumática, que lógico, lógico, que não é desejo nenhum do sujeito reviver isso, né? Mas diante disso, o que temos aí é uma nova função dos sonhos, tá? Que não neutraliza a função inicial que Freud mencionou, que é a função de realizar desejo, né? O sonho agora passa a ter a função de ajudar o aparelho psíquico na tarefa de lidar com o estímulo excessivo, visando sua ligação a uma representação. Gente, todo trauma, para ser superado, precisa ser trabalhado, precisa ser resolvido dentro do sujeito. Então essa repetição da cena traumática por meio do sonho, objetiva, visa o trabalho a ser feito nesse material, para que o sujeito elabore isso, dê um novo sentido a isso, para que assim isso possa ser superado, né? Então, num processo de análise, quando o sujeito começa a falar dos seus sonhos, né? O analista, movido pela sua sensibilidade de escuta, escutar o não dito, ele vai identificar que por trás desse sonho existe aí um material traumático que precisa ser trabalhado, né? Então vejam, mais uma vez, mais uma vez, nas obras freudianas, estamos aí diante de uma formação que ultrapassa os limites do campo do prazer, né? Que é perceptível, esse feito é perceptível por meio dessas repetições desprazarosas. Tá, Carla, mas o que é que isso tudo aí tem a ver com o gozo na psicanálise? Vocês vão ver, como eu falei, a gente está construindo de forma gradativa para que a gente chegue à elaboração do conceito de gozo, que foi feito por Lacan a partir do momento que ele releu as obras freudianas, certo? Então a gente precisa realmente contextualizar, porque mais na frente vocês vão entender, né, de uma forma mais ampla, como foi que se deu essa elaboração, como foi que Lacan chegou à conclusão, né, no que diz respeito a se ter aí uma elaboração conceitual desse termo de gozo dentro da psicanálise, tá bom? Então, gente, vou me ater aqui para que vocês possam refletir, pensar em tudo que eu falei aqui e ainda volto, claro, tratando dessa temática, tá bom? Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.